Ae jovens Padawans, aqui é o professor Alano JXS, vamos começar mais uma aula e que a força esteja com vocês. Na nossa aula de gestão de tempo hoje, nós vamos falar sobre listagem das principais atividades pessoais, cujo objetivo vai ser vocês entenderem, compreenderem a importância de se fazer uma checklist, ou seja, a sua listagem das suas principais atividades na sua rotina. Então, como todos sabem, a nossa rotina é formatada, ela é criada em cima dos 24 horas por dia. E especificamente, dentro dessas 24 horas, nas horas que estamos acordados. Então, como já até comentei em sala de aula, de acordo com a Fundação Nacional do Sono, a Fundação do Sono é absolutamente necessária para uma qualidade de vida saudável e produtiva que o indivíduo, seja ele jovem ou mais velho, tenha em média 8 horas diárias de sono. Isso é uma média, né? Eu aconselho que cada um tem que ter um pouco de auto-percepção, conhecer a si, verificar qual o tempo que é realmente o ideal para que você consiga dormir. No meu caso, por exemplo, eu procuro tentar dormir de 7 a 8 horas, mas às vezes eu não consigo. No entanto, se eu conseguir dormir bem, eu consigo criar uma rotina. Bem, agora, quando eu vou dormir muito tarde e acordo muito cedo, de fato, eu me sinto desgastado, eu me sinto com a energia cansada logo pela manhã. E no decorrer do tempo, a energia vai só diminuindo. Por isso que é interessante tentar manter essa média de 8 horas diárias de sono. Caso você tenha que acordar cedo, é imperioso que você precise dormir cedo também, para que você tenha que manter a sua qualidade de vida de forma saudável. E para que a gente possa entender na prática, nós vamos fazer uma atividade, um exercício prático, em que eu quero que vocês peguem, assim como o exemplo que eu estou mostrando aqui, por exemplo, eu vou associar a letra A com as atividades de casa. Então, aqui eu vou colocar todas as atividades que eu realizo, que eu faço em casa. Nesse momento, inclusive, quase todas as atividades são sendo feitas em casa, por conta do coronavírus, por conta do isolamento social. Mas vamos fazer de conta que vocês estão na rotina de vocês normalmente, levando em consideração que vocês estão indo para a escola, levando em consideração que vocês estão fazendo suas atividades esportivas, levando em consideração que vocês estão fazendo suas atividades de lazer fora de casa. Então, leve em consideração este tipo de rotina e associe uma letra para cada atividade dessa. Por exemplo, na letra A eu associei com atividades de casa, a letra B eu associei com atividades escolares, os horários das escolas, os estudos. Na letra C, eu associei com atividades esportivas, os horários das atividades, os treinos extras, o treino de futsal, o treino de futebol, o treino de vôlei. Letra D, atividades de lazer, são os meus passeios, são as festas, leitura, jogos, entretenimento. A letra E, eu elenquei com atividades espirituais, que são as reuniões das igrejas, são as celebrações, são obras sociais, reuniões do movimento, entre outras. Então, com base em cada uma dessas atividades, eu quero que você associe uma letra, levando em consideração as atividades de vocês. É um trabalho pessoal, são as atividades pessoais. Então, com base nesse exemplo, eu quero que vocês realizem essa atividade e coloquem lá no aluno online. Essa é a nossa primeira atividadezinha. Bem simples, bem tranquila, dá para se fazer rapidinho. Outro ponto que nós vamos falar sobre gestão de tempo, será sobre avaliação das atividades, considerando a energia e o tempo utilizado. O objetivo que nós temos agora, é de estabelecer o tempo gasto para as atividades diárias, para essas tarefas diárias. Nós, eu espero que vocês já tenham concluído a atividade, de listar todas as atividades e as tarefas, elencando uma letrinha. Agora, que a gente já tem esse conjunto, nos mais diversos ambientes, seja para lazer, seja dentro de casa, seja nas atividades esportivas, nós vamos estabelecer agora, de acordo com os dias da semana, as atividades e os horários nos quais reservamos para tais tarefas, para tais ações. Então, a gente vai montar um organograma semanal, partindo dos parâmetros dia e turnos. Por exemplo, eu mostro aqui para vocês, o que vocês irão fazer. Vocês vão fazer um organograma parecido com esse daqui, em que vocês vão colocar lá. Segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, quinta, sexta, sábado e domingo. Todos os dias da semana. Parecido com aquele que foi feito em sala de aula, na última aula também. Mas aqui, a gente vai colocar só as letras. Então, a letra A, que são as atividades de casa, eu faço amanhã, pronto. Aí, eu faço as atividades espirituais também, na manhã. Então, eu coloco a letra E, durante a manhã de segunda-feira. Já na terça-feira, são as atividades de casa, letra A. Ah, são as atividades aqui de lazer, letra D. Então, vocês vão colocar somente as letras nos quadrinhos respectivos aos turnos e aos dias da semana. Essa aí é a outra atividadezinha, para que vocês consigam compreender e organizar a semana de vocês. Após a organização da semana, nós vamos aproveitar o tempo livre e a maximização do tempo. Todos nós sabemos que nós só temos 24 horas por dia. Mas, caso a gente consiga organizar bem, nós vamos ter a leve impressão de que nós temos mais do que 24 horas. Infelizmente, a grande maioria das pessoas acredita que precisa de mais tempo, porque elas organizam pouquíssimo o tempo delas. Por isso que as atividades, muitas vezes, ficam sempre para a última hora. Por falta de organização desse tempo, dessas atividades, as 24 horas, muitas vezes, parecem pouco. A gente precisa de mais. Mas, na verdade, o que a gente precisa é de mais organização e controle das nossas tarefas. E não nos desperdiçarmos tempo com atividades, muitas vezes, inúteis. Que só vão nos atrasar e nos deixar mais estressados com vários problemas que o estresse pode gerar. Então, já que a gente conseguiu estabelecer as atividades, distribuir dentro de organograma semanal. Mas, lembre-se, esse exercício automático que vocês vão anotar aí, vão fazer no caderno de vocês. Ele é um passo importante. Mas, ele não vai gerar os resultados esperados se faltar a motivação principal. Então, a motivação é o motivo da ação. Por que vocês vão fazer isso? A grande motivação aqui, ela precisa ser o quê? Aproveitar o tempo livre. Quanto mais organizado vocês forem, maior vai ser o tempo livre. E aí, vocês podem fazer exatamente o que quiserem. E aí, eu deixo aí uma dica para vocês. Que, além dessas atividades que vocês vão fazer, o que quiser, procurem aproveitar o tempo livre de vocês com atividades lúdicas e saudáveis. Como, por exemplo, uma meditação, um relaxamento, uma boa leitura. Procurem ler todos os dias, pelo menos uns 5 a 10 minutos no começo. Aos poucos, você vai aumentando a ponto de que leitura vai se tornar uma atividade de lazer. Algo que te faz feliz e também vai te deixar saudável mentalmente. Ou qualquer outra atividade que enriqueça a alma, garanta a paz de espírito. Saia um pouco das redes sociais, saia um pouco da televisão, saia um pouco de assistir séries, Netflix. Procure se conectar consigo. Procure encontrar um ponto de equilíbrio entre as atividades simplesmente de entretenimento com as atividades lúdicas em que vocês irão aprender alguma coisa e se divertir ao mesmo tempo. Procurem buscar informações relevantes. Esqueçam de ficar compartilhando notícias ruins, coisas ruins. Isso aí já está cheio. É hora da gente compartilhar coisas boas, criar coisas boas. Aproveitem esse tempo que vocês estão em casa para procurar se conectar mais com a família de vocês. Para poder se conectar mais consigo, para poder se conectar com coisas boas. E procurar aprender cada vez mais para que vocês possam reconstruir as forças de vocês para o retorno das aulas e para melhorar a qualidade de vida de vocês. Espero que vocês tenham compreendido essa noção do que é maximização do tempo, do que é aproveitar o tempo livre. E qualquer dúvida é só me procurar. Abraços e bons estudos!